Olá pessoal, uma aula de Fisiologia Humana, segunda aula da série Fisiologia Humana aqui com Rodrigo Eberhardt. Bom, nessa primeira abordagem, nessa primeira aula nossa, a gente está vendo então o comportamento das moléculas dos átomos, formação então, a união entre elétrons, prótons e nêutrons, formando os átomos, né, a eletrosfera cheia de elétrons, o núcleo com prótons e nêutrons e a conformidade então do átomo. A água, sendo um dos componentes mais importantes da vida, né, parece um pouquinho do Mickey Mouse, que a gente chama, né, que é a parte do hidrogênio e aqui um átomo maior de oxigênio, né, você vê que eles têm trocas de elétrons, tá, e formam pontos de hidrogênio com outras moléculas. Bom, a água, ela é polar, então ela é um dipolo, vai produzir polo positivo, polo negativo, próximo do oxigênio negativo, e nas laterais, entre os hidrogênios, polo positivo. E assim sucessivamente. Existem também as ligações iônicas, no caso o sal, e diversas ligações, entre essas ligações de hidrogênio, vão formar o que a gente chama de água, água líquida, água no estado fólido, neve, etc. É isso.